Quando eu vi que saiu no New York Times uma receita do melhor cookie do mundo, eu falei, não, peraí, New York Times e melhor cookie do mundo, eu preciso testar essa receita. Então eu filmei o meu teste fazendo essa receita, se desse certo eu ia trazer para o canal o último cookie do pacote e foi simplesmente fenomenal o resultado da receita do melhor cookie do mundo, de acordo com o New York Times e eu vou te ensinar agora. Seja bem vindo ao último cookie do pacote, meu nome é Lívia, se for a sua primeira vez aqui no canal e você é uma autêntica, uma autêntica cookie lover, se inscreva porque aqui eu só te trago receitas de cookies, biscoitos e bolachas que pode ter certeza são maravilhosos para você fazer na sua casa. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita do melhor cookie do mundo, de acordo com o New York Times e eu simplesmente não alterei nada nessa receita. Eu fiz a receita exatamente como eu pedia, segui o passo a passo e estou super de acordo porque esse cookie ficou muito bom. Então a receita começa assim, primeiro, claro, já deixo todos os ingredientes aí separados, temperatura ambiente. A gente vai começar misturando 140 gramas de manteiga sem sal, com 140 gramas de açúcar mascavo e 110 gramas de açúcar branco. Mistura bem até ficar cremoso. Em seguida acrescenta o ovo e mistura novamente. De uma vez só pode acrescentar 250 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 3 gramas de fermento em pó, desse pra bolo, 4 gramas de bicarbonato de sódio, 3 gramas de sal. E se você está pensando, ué, não vai essência de baunilha? Não, não vai. E nem precisa, nem faz falta. Fica muito bom. Pode confiar. E por último eu acrescentei aqui 180 gramas de chocolate. Estou usando esse chocolate moeda, mas pode usar gotinha, pode usar em pedaços. Usa um chocolate bem gostoso. Aliás, assim, se de 180 gramas você colocar 200 gramas de chocolate, tipo, up, escapou. Foi mais chocolate. Ninguém vai reclamar, vai lá, põe mais chocolate. Tudo misturado, já dá vontade de comer essa massa de cookie agora. Mas, grande segredo, ela vai para a geladeira. Precisa ir para a geladeira. Aqui eu consegui moldar 10 cookies. 10 mega cookies. Vai descansar na geladeira por 12 horinhas. Ou seja, você pode fazer à noite e no dia seguinte de manhã, de café da manhã, você pode colocar os cookies no forno. Aí se você estivesse perguntando, mas Lívia, eu preciso mesmo deixar na geladeira? Olha, 12 horas de descanso da geladeira foi o que estava na receita. E eu te digo, deixa essas 12 horas de descanso na geladeira. Pode deixar 24 se você quiser. Mas precisa ir pelo menos uma horinha. Isso porque o sabor vai ficar muito mais intenso, porque vai dar tempo ali de ficar manteiga, açúcar, com mascavo, com chocolate. Eles estão marinando. O sabor vai ficar muito melhor. E outra coisa, quando você for levar para o forno, eles vão ficar naquele formato de cookie perfeitinho, redondinho, que nem a gente vê no Instagram, sabe? Então, esse é um grande truque, esse é um grande segredo. Quando a gente leva essa massa de cookie para ficar marinando na geladeira, faça isso. E depois é só levar para o forno pré-aquecido, 180 graus. Deixa bastante espaço entre os cookies. Eles vão precisar de espaço ali, vão dar uma achatadinha. Mas eles vão ficar razoavelmente altos, não vão ficar tão panquetas. Ou seja, deixa o espaço ali, porque eles precisam de espaço. Mesmo que você leve uma assadeira por vez. Se tivesse papel de forno antiaderente, melhor ainda. Senão, você pode usar como eu estou usando aqui, o tapete culinário de silicone. E vai para o forno, fique atenta, fica de olho no seu forno, porque ele vai ficar mais ou menos 12 minutos. No meu forno, ele ficou 11 minutos. Ou seja, pode ser que no seu fique 10, fique 8, fique 12, fique 13. Tem que ficar de olho, porque o seu forno pode ser mais quente, pode não ser tão quente. Então, a primeira vez, atenção. Ele vai começar a ficar douradinho na bordinha. Você vai ver que em cima ele já está sequinho, está no ponto. E outra dica sensacional para essa receita, que eu também já testei para trazer aqui para você no último cookie do pacote, é... Essa receita de cookie pode congelar com certeza e congela muito bem. Ou seja, você vai modelar os cookies, embalar muito bem e levar para o freezer. Quando você for descongelar, como a gente está fazendo aqui um cucão, eu te aconselho de descongelar na geladeira, ok? Eu quero que ele vá para o forno bem gelado, bem duro. Não leve todo mundo lendo, não. Descongela ele na geladeira, depois do forno, tudo normal. 180, tempo mais ou menos 12 minutos. E você pode deixar essa massa congelada por até 3 meses. Tudo de bom, né? E boa fornada para você, com sua receita de melhor cookie do mundo, de acordo com o New York Times. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho